Seja bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseira Seja bem-vindo à resolução da nossa questão 123 da playlist de questões de assinológico da Banca IBFC Eu sou o professor Tiago, vou te mostrar como resolver a questão Questão 123 Todo advogado é formado, nenhum formado usa celular Podemos concluir que, por onde é que nós começamos nesse tipo de questão? Começamos pelo nenhum Então a gente vai vir aqui, vai colocar dois conjuntos O conjunto dos formados E o conjunto das pessoas que usam celular Vou colocar só celular E aqui nós temos diagramas de juntos Agora nós vamos trabalhar com todo Todo advogado é formado Então se nós tivermos qualquer um advogado Ele vai ter que estar dentro desse conjunto aqui Vou colocar um A Vou colocar assim, ADV Todo advogado, se a pessoa for advogada, ela vai ter que ser formada E consequentemente Consequentemente, se a pessoa for formada, ela não vai usar celular Então significa que não existe nenhum advogado que usa celular Essa é a nossa conclusão Lembrando que nesse tipo de questão Nós temos que levar em consideração as informações que foram fornecidas Então agora a gente vai olhar aqui as alternativas Algum advogado usa celular? Não Nenhum Porque todo advogado ele vai ser formado E as pessoas formadas não usam celular Algum advogado não é formado? Não Todo advogado é formado Algum formado usa celular? Também não Nenhum formado usa celular Está aqui essa informação Pode haver formado que não é advogado Aí sim nós temos uma informação que pode ser Está bem colocada Que é essa região aqui Existe uma região dentro do grupo das pessoas formadas Que pode ser que elas não sejam advogadas Então nós colocamos aqui como um pode haver Nem garantimos com 100% de certeza Colocamos que pode haver Que é justamente as pessoas que estariam nessa região aqui do nosso diagrama Então alternativa correta da questão Letra D Espero que você tenha compreendido toda a resolução E te vejo na questão 124 E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.